Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, patrões amarram empregada em árvore para castigá-la no sol. Uma mulher de 26 anos, que trabalhava como empregada para uma família rica na Arábia Saudita, sofreu um castigo humilhante por parte dos patrões. Ela foi amarrada a uma árvore, no sol, como castigo por ter esquecido um móvel caro da residência do lado de fora do imóvel. De acordo com o Metro Oak, a Filipina Louveria Costa Baruelo foi fotografada por outros empregados da casa quando já estava amarrada, no dia 9 de maio. O castigo teria como objetivo mostrar a ele os danos que o sol pode causar. Um amigo da mulher recorreu ao Departamento de Relações Exteriores da Filipina e a empregada foi repatriada no país de origem. Atualmente, estima-se que 2,3 milhões de filipinos vivam no Oriente Médio e que a maioria deles são mulheres. Eles são usados, em sua maioria, em empregos em casas de famílias ricas e na construção civil. Frequentemente há queixas de que os trabalhadores sofrem maus tratos na região. Depois de ser resgatada, Louveria agradeceu a todos que ajudaram a deixar o antigo emprego. Ela também fez um apelo para que os amigos que ficaram para trás recebam algum tipo de ajuda. Disse ainda que espera que os antigos patrões paguem por tudo de errado que fizeram. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta, e até mais.